Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem em mais um vídeo para o canal e vamos acompanhando essa série todo dia do torneio Fall Classic Internacional lá nos Estados Unidos, onde o Hans Niemann está participando, mais nove grandes mestres. O Hans Niemann até um momento empatou todas e ele enfrentou hoje o Abasov Nijat, jogador de 2646 de renting feed. Vamos ver porque o Niemann joga de pretas hoje, na partida anterior ele jogou de brancas. Vamos lá, o adversário escolheu jogar o que? Peão, dama e o Niemann ele de repente parou e curtiu o vídeo, é sua vez de seguir esse exemplo, vamos curtir o vídeo e se inscrever no canal, bora? Vamos lá, cavalo F6 aqui, o Niemann mandou, C4, E6, indicou que vai abrir ali com uma ninzo índia se jogar cavalo C3, bispo B4, mas a gente sabe que o Niemann gosta de jogar ninzo índia, porém o adversário não jogou cavalo C3, jogou cavalo F3 ante ninzo índia. Por que ante ninzo índia, Gabriel? É que bispo B4 agora não crava ninguém, está dando cheque, então permite tanto o bispo D2 como o cavalo D2 e eu vou atacar o teu bispo e você não vai ter o cavalo para tomar dobrando os peões. Em tese é isso, tá? Mas o Niemann escolheu D5, um dos lances mais jogados pela elite do xadrez nessa posição. E a branca tem dois caminhos bastante jogados aqui, que é cavalo C3 indo para uma ortodoxa, quem sabe, ou uma semislava. Ou as brancas podem jogar G3 indo para uma das preferidas da elite, o sistema catalão, foi o que aconteceu nessa partida. A branca joga o sólido sistema catalão, bispo B4, cheque, agora o Niemann vem com cheque, bispo D2 e volta o bispo. Já expliquei no canal por que esse lance a gente faz, a gente vai e volta, é que a casa do bispo não é essa. Então você perde um tempo voltando um bispo, mas a branca vai ter que perder um tempo depois consertando o lance do bispo. Jogou o bispo G2, Roque, Roque, cavalo BD7, dama C2, ambos os jogadores tirando as peças, normalmente desenvolvendo. C6, o Niemann escolhe uma jogada bem sólida, fazendo esse setup aqui do triângulo. Torre C1 e agora o Niemann escolhe jogar A5, expandindo um pouco na aula da dama. Na verdade, evitando a expansão comum das brancas na aula da dama nessa estrutura. E3, branca joga sólido e o Niemann escolhe B5, toma, toma e agora A3. Niemann joga cavalo E4, vai tentar transferir o cavalo para D6, bloqueando tudo, uma posição bem manobreira. Você curte manobra, essa partida é um prato cheio para você. Bispo E1, o bispo volta dando a casa para desenvolvimento do cavalo e agora A4, controlando. Até aqui tudo conforme manda o figurino, tudo normalzinho. Cavalo C3, volta o cavalo defendendo o peão de B5 e o branco, pela primeira vez, faz um ataque na partida. Olha lá, o Pocotó aliado ao bispo atacando o pingodoro de B5, o peãozinho. Niemann defendeu o peão com o bispo e agora o bispo vem para D3, ensaiando um ataque na ala do rei. Será que vai dar certo? Niemann defende com seu G6 e a branca segue cutucando. H4 e o Niemann coloca o seu Pocotó na suculenta casa de C4. A partida segue com relativo equilíbrio, os computadores dão igualdade nesse momento e dama E2. Agora a ideia é que se o cavalo sai, três peças batendo no ponto B5 e quem sabe a dama pode passar para G4 e ensaiar o ataque na ala do rei. Jogou torre C8, torre na coluna e dama, dama não, perdão, cavalinho A2. Qual que é a ideia desse lance? Ele está querendo jogar provavelmente o bispo B4, trocando esse bispo aí, que é mais feio que o chupacabra nessa posição. O bispo está fazendo nada, galera. O que o bispo está fazendo aqui? Dá uma olhada. Ó, tira uma foto desse bispo. Alô? Acorda, acorda, rapaz. Então joga cavalo A2, né? Você que já ouviu falar na regra de Macogo 9 aí, você não ouviu falar na regra de Macogo 9? Nessas posições a gente melhora a pior peça nossa. Essa é a regra de Macogo 9. Essas posições que não tem tática, algo concreto. Mas vamos que vamos. Jogou cavalo B8 com a ideia do Nima. Ele também vai manobrar, pessoal. Tum, tum, tum. De repente, se o preto extrair esse cavalo, entra lá dentro também. A branca, por isso, resolveu fazer algo para abrir a posição. Finalmente uma ação no tabuleiro. E4. Nima aceita o peãozinho com muito orgulho. D toma E4. Bispo toma E4. E agora cavalo D7. O cavalo volta para ajudar na defesa. Mudou de ideia aqui o Nima. Cavalo B4 atacou o bispinho do Nima. Bispo agora está defendido pela dama. E as brancas tomam esse bispo. Tendo agora o par de bispos. Uma posição complexa. E nesse momento as brancas fizeram um plano. Você sabe qual o plano, né? Um plano típico que é dobrar as torres na coluna aberta. Vai jogar a torre aqui e a outra torre aqui dobrando. Por isso o Nima já tratou de tocar no peão isolado. Olha o peão isolado aqui. Não temos nenhum companheiro do lado. Por isso nós temos aqui um peão isolado. Torre AC1. E nesse momento o Nima joga um lance que não é bom segundo os computadores. Ele deveria continuar com o plano de ataque ao peão dama isolado. Mas ele resolve trocar tudo com E5. Talvez ele ficou meio apavorado por causa do par de bispos. E aí ele tentou fazer o clint. Sabe aquele clint no box que você abraça o adversário quando está cansado? Ele jogou esse E5. E para a sorte dele o adversário errou nessa posição. Eu convido você a escrever nos comentários qual lance você acha que é o correto, estratégico aqui nesse momento. Vamos ver. Bom, nós temos duas opções. Tomar ou D5. D5. Um deles é um erro, o outro um acerto. E o branco errou aqui tomando o peão. O lance correto seria D5. E você tem de repente um peão passadaço. O branco provavelmente não quis porque ele ficou com medo do cavalo bloquear. Mas mesmo assim ele tem uma vantagem bem duradoura. E o que nós chamamos de vantagem estática do peão passado. Não se assustem com essas nomenclaturas. São as nomenclaturas usadas pelos livros dos manuais de xadrez. Com o tempo a gente vai pegando. Mas vamos continuar aqui porque o adversário não fez nada disso. Abriu mão de um peão passado. E jogou peão toma peão. E agora pessoal igualou tudo com as trocas. Deu certo. Efeito Newman aqui. Cavalo toma. Bispo toma. E bispo D5. Bom, para a defesa do jogador de brancas. Ele provavelmente pensou, avaliou que o pai de bispos, ele na maioria das posições, ele é melhor em posições abertas. Como nessa trocação toda a posição ficou bem aberta. Em tese o pai de bispos confere também vantagem ao branco. Só que aqui o Nima acerta um lance torre F8 na cara da dama e começa a se ativar. Por isso que os computadores acham que a posição é bem empatada. Apesar do par de bispos. Dá uma olhada. Dama F3. Dama F6. E depois das trocas. Olha lá. Diminuiu bastante a vantagem do branco. Segue ainda com o melhor jogo. Porém, difícil ver como vai explorar isso aqui. Bispo C3. Já está defendendo o peão de B2. O cavalo volta. Lance bom do Nima. Travando tudo. Ativando as torres. Não deixando as torres abrirem aqui nessa ação da coluna dobrada ainda. Bispo A5. Volta o cavalo. E aqui, pessoal. Foi e voltou. O que você acha? É o que eu falei no vídeo anterior. É o convite ao empate silencioso. No xadrez você tem duas formas de empatar. Oferecendo verbalmente para o teu adversário. Por exemplo, ofereça empate. Ou então você repete a jogada. Foi o que aconteceu aqui. Dá uma olhada. Repetiu. 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 E quando você repete a posição três vezes. Não é só repetir a jogada. A posição tem que ser exatamente a mesma. Em três ocasiões. A partida empata. E nós temos mais um empate para o Hans-Giri Nima. Fala a verdade. Está seguindo os passos do Guiri? Bom, então o Nima segue no torneio. Todas as partidas com empate. Jogando bem sólido. O rapaz. E você, o que achou desse resultado? Escreve aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.